Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manselmo do canal Manselmo Artes de Reciclagem e hoje vamos trabalhar com essas taças. Isso mesmo. Essas taças já são umas taças bem antigas que estavam aqui em casa guardada. Agora vamos estar utilizando ela fazendo uma linda decoração. Para isso eu vou estar pintando com a tinta spray na cor branca. Enquanto elas estão secando, pessoal Vou utilizar uma xícara de café Vou colocar essa quantidade de sal Vou colocar sal de cozinha, mas pode ser o sal grosso mesmo Eu não tenho sal grosso aqui em casa, então vou usar sal de cozinha Uma pequena poção de cravo da Índia E erva doce Nós vamos estar fazendo aí uma vela contínua E desde já, já peço que você já deixe seu like Aí, pra nós nesse vídeo Aí estou utilizando É... menta Óleo de menta Pra dar aquele cheirinho na casa Mas vocês podem estar utilizando também o koala Da preferência de vocês Que são uma sugestão E uma quantidade, uma poção de água também Não pra ficar muito cheio ali na xícara E óleo de cozinha Agora vou estar recortando o fundo do copo Desse jeito aqui vocês estão vendo no vídeo E pra você que não é inscrito no canal Já peço pra você que acompanha esse vídeo nesse momento Já se inscreve no canal Ajude ao crescimento desse canal Pessoal Compartilhe o vídeo Nas redes sociais de vocês Dá uma focinha aí pro Anselmo Artes Reciclagem Que tem muita coisa boa Aí na playlist do nosso vídeo também E vai vir mais trabalho pela frente Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês Compartilhando, deixando seu like Curtindo o vídeo E se inscrevendo no canal também Aí um pedaço de barbante Vocês podem utilizar também aquele barbante Aquele pedaço de vela que tem em casa Que não utiliza mais Você pode estar retirando Aquele barbante dali Que também serve E aí Tá a nossa vela contínua pessoal Mas não parou por aí Vamos dar Sequência Nas nossas taças Elas já estão sequinhas Olha como ficou linda Agora eu vou estar utilizando Essas pedras autocolantes Na cor vermelha Que é opcional também Vocês podem estar pintando Até a saída Na cor prata Na cor dourada Enfim Na cor que você desejar Até o verde mesmo Ali no lugar da vela contínua Também vocês podem estar utilizando Essas velas que usamos aí No dia a dia Nossa casa Uma vela eletrônica Enfim Use a sua criatividade Que com certeza Ficará linda também Vamos estar fazendo isso Nas duas taças Fiz esse laço Que tem no canal Recente Usando aí As duas cores A verde E a vermelha Que é a cor predominante Do Natal Vamos colar com a cola quente E aí pessoal Deixa aí no vídeo De onde você está nos assistindo E como está aí o estado A capital A cidade onde você mora Se está muito calor Se está frio Como está o clima aí Na sua cidade Porque aqui Onde eu moro na Bahia Está muito calor O dia já amanhece quente Mas enfim Graças a Deus Estamos aqui Mostrando esse lindo trabalho Para vocês E olha como ficou lindo Pessoal Aguarda só o resultado final Que está aí na tela Para vocês Espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Poderia ter pintado a xícara Sim Mas também não ia transparecer ali Os produtos que estão dentro Então Eu deixei dessa forma Para vocês verem Que dá para reciclar E decorar sua casa